O que é isso? A cidade vira A이� na Baía 100% 9%, mãe 10x 10x 12x O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, não é a rádio. Não, não é a rádio. Eu vou lá para a sua posição. Eu vou lá para a sua, eu vou lá para a sua. Eu vou lá para a sua. Ok, ela se desculpa. Não, ela se desculpa. E aí, eu vou lá para a sua. No, não é a rádio. Não, não é a rádio. Não, não é a rádio. Você vai lá para a sua posição. Não, não. Tem um inimigo em um lugar. Você está. Ele está. Eu acho que tem um um ali. Eu vou lá para a sua. Eu vou lá para a sua posição. Eu vou lá para a sua posição. Eu vou lá para a sua posição. Eu não tenho carabina. Eu vou lá para a sua pistola. Eu também. Ele está. Ele está. Ele está. Ele está. Ele está na estrina. Ele está cara. Ele está. Ele está brasileiro. Fale oznaczony. Fale oznaczony. Fale oznaczony. Torego biu. Mam małą municję. A ty byłeś po schema direct? Tak, tak. A jeszcze nie. Jesteśmy na widoku. Oświetleni. Udajcie się do bezpiecznej strefy. Czy Patryk? Nie, ja nie. Ja jestem z tyłu. Ja idę dopiero po zrzut. A to judu. Z nim się strzela. Zabił. Jest oknie. Tu. Na różowym zaznaczyłeś? Nie. Nie. Na trójcze jest. Tam był w środku budynku. Są jakieś skrzynie. Idę sprawdzić. Mamy ruch. Mamy tu cel. Nie. Odblokowano krwawa jadka. Ukończono mistrzostwo. Tak, zaliczyło. Jest. Słe duchy uwolnione. Uwaga uwaga! Jak on to przeżył? No! Na dachu jest gość. Jak on to przeżył? Zabili. Zabiliśmy tego jednego. Tu mam kontakt. Idę. Zabili. Jestem już niedaleko. Co bieś? Widzimy ktoś? Przecież... Z budynku. Z jedynki. O kurwa. Zginę. Não, 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 não. E aí Vejo Reste Quem me deu? Sojuznich trafi o Guagu Bereira a chance na pós Leci WODIE WODIE IET ETA BILLY REBONI 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 O que ele me derrubou? O que ele me derrubou? Nós derrubamos muito bem. E aí, eu vou pegar os inimigos dos inimigos que eles estão... Você está na fronte do bairro? Você está na fronte do bairro? Vargas... O Libro 밀istrante... O Libro... Não pode dar atenção para a trato. Bem, pode ficar em março. Ora o Libro, puxamos. Na Robil é um. Skal de Carisado, cabeça nida. Quantos! Bum, não descanso! O que é isso? E aí na zrzuciei małem kontakt Ale tu ciemno Zabite? Zabiješ kogoś? A, ładnie Lebo, już mnie miało Blara wsparcia To ten Dudu Tylko uwaga, bo tu na bank ktoś jest, bo kupi już, nie? Nas rzućcie, jest gość Kurwa, ja nawet bronią za czystym pistoletem, no, super, teraz dwa pistolety, zajebiście Tu Ruszam O, jesse Najsto, to ja rozumiem Ruszam tutaj Snajper mnie namierzył Ok Drogi snajper Ruszam Splądrowali okolice Poszedł granat Jest Patrzyłem się na niego i go nie widziałem, nie? Stał w przedele Brzyk? Nie, zabiegliśmy go Na, na trójkę Nasz BSP w powietrzu Płyncio Mijcie wyspę Kur... Cię sam chciałem ominąć, mam od nas Trud Jak też nie mas Wroga BSP w sektorze Którylka jest poza strefą Kurwa 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 Tu jest Przede Rúb oznaczony. Gas. Nalot precyzyjny. Ale, kurwa, nie... Ja też. Widzą mnie. Zbliża się gas. Oznaczamy nową bezpieczną strefę. Kurwa... Szaleje mi pata. Skręca mi gałka cały czas. Wrogi BSP aktywny. Wleciał tu. Są tutaj. Boże, mogą być na sklepie tutaj. Wychodzą. Tam, stamtąd. Są tutaj. Któż nam nie będzie. Na lotku. Kurwa, dostałem. Leczę się, może przeżyję. Nie, nie przeżyję. Nie, 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 nie. Kurde, zabił mnie. Przyprzona gałka. Ja też miałem flary na moim trupie. Lecę na swojego trupa. Czy nie? Tylko uważaj, bo tam jest nad tym są. To trochę pochrzybuje trochę w wodzie. Dobra, lecę. Lecę na trupa, bo inaczej nikt nie działa. I tak. Nie, nie, nie. Nie, no ja rozwalę, zaraz pada, nie? K***a. Nalo, uwaga. A gente acha que estou filmando. Ah. Provei para gastar. A gente está longe do elefotamento. Você não precisa ruziá-lo a senha. Não precisa rizyá-lo a apósia, não consigo comprar. Adoreço. Você ainda tem um certo? Consegui para entrar no primeiro. Nossa, espera é o dois mesmo? 전부 de um ele se diminuize ele vai comprar ele vai dar a fã os oficinos estão aqui oi que o autor oi, oi que o autor oi 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 a Próximo! Próximo, Wojtek! Onde você? Onde você está? Estrela do mim! F***! Onde você está? Estrela! F***! 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 O que é isso? Vamos lá. Vamos lá.